Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Vovô da Cozinha. Para você que não me conhece, eu sou o Ricardo Cesar. Pessoal, sem muita delongas, hoje eu trouxe uma receitinha para vocês, típica aqui da roça. É uma receita de dobradinha com pé de pulpo. Leva uma mandioquinha, fica super deliciosa. Não saia daí, não perca esse vídeo, hein? Bem pessoal, vamos dar início então a nossa receitinha. Essa receitinha é super especial pessoal, é uma receitinha da roça, típica aqui da roça. Uma receita caipira. É uma dobradinha com pé de pulpo. É uma delícia, não deixe de fazer aí na sua casa. Primeiro passo, nós vamos aqui, ó, colocar um fio bem generoso de azeite. Deixar ele dar uma esquentadinha. Então pessoal, eu já dei uma frigorinha aqui, uma aquecida no nosso azeite. Agora nós vamos acrescentar aqui, pessoal, uma cebola picada em cubinho. Uma cebola grande. A receita, pessoal, eu vou falando aqui pra vocês dos ingredientes, mas com certeza ela estará na descrição do vídeo. Agora aqui, pessoal, nós vamos deixar essa cebola dar uma murchadinha, ficar bem transparente, pra gente dar continuidade. Bem pessoal, olha aqui, ó, já deu uma murchadinha, já tá transparente a nossa cebola. Agora aqui nós vamos acrescentar seis dentes de alho, bem socadinho. E vamos deixar ele também dar uma pequena refogada, dar uma pequena douradinha. Bem pessoal, já dei uma refogadazinha aqui, mais ou menos dois minutinhos. Agora aqui nós vamos acrescentar a nossa dobradinha. Pessoal, o processo dessa dobradinha aqui, eu higienizei ela bastante, tirei aquela pelezinha, limpei, ferventei ela com limão três vezes, pra chegar nesse ponto aqui, ó. Você deixa ferventar cada vez, em média, cinco a dez minutos, porque a dobradinha, ela tem um cheiro característico dela, né, um cheiro mais forte. Então com essas fervuras, você tira esse cheiro. E também agora vamos adicionar nosso pé de porco. O pé de porco, pessoal, eu tenho aqui mais ou menos seiscentos gramas de pé de porco. O processo foi quase igual ao da dobradinha. Ferventei por duas vezes também, com o suco de dois limões e mais um limão. E a gente vai dar uma mexida bem bacana, pra incorporar bem o tempero. E vamos adicionar o restante dos nossos ingredientes. Aqui eu tenho um pimentão verde cortadinho em cubinhos. Um tomate grande cortadinho em tubinhos também. Um pimentão amarelo, também em cubinhos. Eu tenho uma colher de sopa de açafrão da terra e uma colher de sopa de páprica defumada. Quatro folhinhas de louro e uma colherzinha de chá de pimenta do reino. Lembrando aqui, pessoal, que sal é a gosto, eu vou adicionar aqui assim no olho mesmo agora. Depois a gente corrige o sal. Aqui agora nós vamos dar uma boa misturada. Essa páprica, além de dar um sabor maravilhoso, ela também dá uma corzinha. Aquela corzinha que a gente come com os olhos. Então aqui, pessoal, nós vamos misturar bem mesmo. Refogar bastante, pra que esse tempero incorpore bem no bucho, na dobradinha e no pé de porco. Olha a cor que já está ficando, gente. Bem, pessoal, olha aqui. O processo é esse mesmo. É um processo lento, mas fica saboroso. Nós vamos deixar nossos temperos murchar bastante, o tomate. Olha como ele já está soltando o líquido, né? E já está incorporando bem na nossa dobradinha. Olha como é que ele já está ficando bonito, olha, gente. Vamos lá. É um processo lento, mas é delicioso. Agora, como já incorporou bem, eu estou fazendo esse processo aqui mais ou menos 10 minutos. Agora, nós vamos acrescentar aqui mais ou menos 1 litro de água. Eu estou colocando água já fervendo, pessoal. Aqui tem mais ou menos 1 litro ou até cobrir. Agora, aqui nós vamos dar mais uma mexidinha aqui. E agora, nós vamos corrigir o sal aqui, pessoal. Para mim, está bom de sal. Agora, a gente tampa a panela. E vamos deixar cozinhando aqui. Eu acredito que seja mais ou menos 40 minutos. Mas eu vou abrir antes e vou conferir e falo o tempo exato para vocês. Vem, pessoal. Tirei aqui, olha aqui, olha. Eu deixei exatamente 40 minutinhos. Olha como ficou, pessoal. No ponto exato. Bem macia. Olha, vocês têm que ver o perfume que está nessa cozinha. Olha a cor dessa dobradinha, gente. Que maravilha. Agora, aqui, para dar um sabor também especial e dar uma suculência, deixar um pouquinho mais cremoso. Eu cozinhei meio quilo de mandioca amarela. Olha esse caldo da mandioca também. Então, a gente acrescenta aqui. E vamos deixar aqui cozinhar por mais ou menos uns 5 minutinhos. Para incorporar também esse sabor na mandioca. Aí eu volto com vocês para a gente experimentar junto. Bem, pessoal. Olha aqui, olha. Como já deu uma encorpada no nosso caldo. Já reduziu bastante. Agora eu vou servir aqui um pedacinho para a gente experimentar junto. Porque ninguém é de ferro. Olha que maravilha, gente. Olha aqui essa mandioquinha aqui também, olha. Com esse caldo suculento. Cadê a dobradinha, gente? Olha aqui, meu pessoal. Olha só, gente. Que maravilha, ó. Então vamos lá experimentar junto. Esse caldinho ficou delicioso, hein. Bem, pessoal. Vamos experimentar essa delícia de dobradinha. Olha só, pessoal. Chega mais perto, meu bem. Olha só como é que ficou esse pezinho de porco, gente. Olha aqui. Soltando do osso. Olha que maravilha, gente. Olha. É uma delícia. Isso aqui é a comida dos deuses. É de dar água na boca. Olha, eu vou tirar um pedacinho do ossinho aqui. Que maravilha, gente. Uma delícia. Olha essa dobradinha também. Massinha, gente, olha. Desmancha na boca. Gente, façam essa receitinha na sua casa. Convide seus amigos. Nossa, é uma receita típica aqui da Rosa. Maravilhosa. Então, pessoal, a receitinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. E, para você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o joinha para a gente. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Se papai do céu permitir. Luz e paz a todos. Tchau.